Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Hoje eu conversei com o Michel Alcoforado, a gente falou bastante sobre a aliança que existe entre design e antropologia, Michel é um antropólogo, ele é especializado em consumo e comportamento, sócio-fundador do grupo Consumoteca, ele apresenta o mapeamento de tendências do mercado brasileiro de comportamento e consumo, transformações culturais, ele tem uma coluna no UOL, comentarista da rádio CBN, enfim, tem o Caoscast, tem um podcast super interessante, que eu já deixo recomendação desde já, enfim, palestrante. E o que eu quero trazer aqui, que eu acho que é mais interessante sobre a nossa conversa hoje, foi o quanto o Michel conseguiu deixar um caminho muito cristalino de como que um processo de inovação realmente acontece, ou até melhor, quais são as premissas para uma inovação ser realmente importante no final de um processo. Ele fala bastante sobre a importância da abordagem antropológica para um processo acontecer de uma forma de fato rica, para você que está ouvindo o Prototipando aqui pela primeira vez, nesse podcast a gente recebe pessoas para que a gente converse sobre inovação, criatividade, comportamento, design e todos os assuntos que acabam desaguando para que a gente realmente consiga prototipar coisas, prototipar ideias, serviços, produtos, caminhos, possibilidades. Então, sem mais delongas, deixo vocês com o Michel Alcoforado. Um, dois, três, prototipando. Michel, mais uma vez, cara, obrigado pelo teu tempo, por topar fazer esse bate-papo com a gente. Eu agradeço imensamente, Pedro, fiquei feliz demais quando vocês me convidaram, porque é um tema que eu adoro trocar. Boa. Michel, eu estou curioso para te perguntar, é, bom, você é um antropólogo, né, você vem dessa escola, e o que que, no mundo empresarial, as empresas já entenderam que tem que utilizar as práticas ou a abordagem da antropologia nos seus negócios e por quê? Eu acho que elas não entenderam ainda não, Pedro. Essa era a minha segunda pergunta. Mas o que não é um grande problema, assim, porque eu acho que elas entenderam a diferença de um pensamento antropológico, mas não sabem ainda usar de forma clara, né, e eficaz, ou entender quando é que um antropólogo é imprescindível, tá? O que que eu posso dizer com isso, com muita clareza, assim? Eu acredito que o mercado brasileiro já amadureceu o suficiente para entender que quando uma pesquisa, ou uma avaliação, ou um relatório chega de um antropólogo, as conclusões que se chegam são completamente diferentes do que de um estatístico, de um físico, de um sociólogo ou de um geógrafo, o que já é um ganho, o que já é um ganho. Porque se a gente compara, por exemplo, com o tempo que eu comecei, uns 15 anos atrás, mas essa distinção nem havia, a gente tinha que ensinar o básico. Agora, há muita confusão nesse momento também, e eu entendo também, porque faz parte do jogo, sobretudo com a facilidade com que teorias e metodologias são vendidas como grandes salvadores da pátria, ou como grandes resolvedores de problemas fundamentais da organização. Então, do mesmo modo que os brasileiros gostam de esperar o Messias na política, na religião, e por aí vai, a gente, vez ou outra, espera também o Messias no nosso dia a dia. Seja ligado à tecnologia, então, vem o metaverso que vai resolver o chat GPT, inteligência artificial, ou sei lá o quê, ou ligado a metodologias, que pode ser o design, enfim, que vai mudar a nossa vida, a antropologia vai mudar a nossa vida, sei lá, agora a geolocalização vai mudar a nossa vida, e nada muda a vida de ninguém, né? A gente está na batalha para tentar encontrar uma solução. E nesse jogo, acho que tem alguns problemas que mais atrapalham do que ajudam. Nesse, acho que posso citar um exemplo aqui, que gosto muito de lembrar, que é a confusão como a etnografia foi traduzida dentro do cenário brasileiro. E vou fazer uma provocação a vocês, designers, vocês têm culpa nisso pra caramba, tá? Com certeza. É, porque a gente começou a acreditar que é óbvio que o trabalho de campo etnográfico, né, que é uma metodologia clássica da antropologia, ele pressupõe o contato contínuo entre o pesquisador e o nativo, né, ou o interlocutor de pesquisa, ou o cliente, ou o consumidor. Isso é básico, a gente não pode esquecer. Só que não para aí. E no cenário brasileiro, parou aí, né? A gente começou a acreditar que se eu faço uma entrevista numa sala com ar-condicionado, é uma entrevista em profundidade, mas se eu faço uma entrevista na casa da pessoa, ou num lugar onde ela vai na festa, sei lá, isso vira uma home invasion, ou isso vira uma étno, ou isso vira um where's all these people's shoes, isso vira outra coisa, isso não tem nada a ver com antropologia. A etnografia é uma capacidade que a gente tem de capturar, através dessa metodologia, o ponto de vista nativo, a teoria que ele dá para a própria vida, os sentidos que eles atribuem às ações, que vão ajudar a gente a responder por que o fulano bebe água de manhã e não bebe cerveja? Ou por que tem gente que come croissant às sete da manhã, como café da manhã, e outros comem arroz ou noodle? Ou por que tem gente que só fica satisfeito se tiver um pão francês? Essa capacidade de identificar que em sentido os indivíduos estão dando a todo momento as propriações, eu acho que é o principal ganho da antropologia. E como é que as empresas vêm interagindo, da tua perspectiva, Michel, com a temporalidade desse processo? Porque eu entendo que uma das culpas que os designers têm nesse processo é porque muitas vezes o designer é utilizado como uma forma de você descobrir a solução e lançar rápido um produto no mercado, garantindo mais utilizabilidade. E muitas vezes esse é um processo datado. E eu entendo que muitas vezes uma abordagem exploratória e de compreensão sobre o ser humano, muitas vezes a gente não segue um processo datado. Como é que você vê as empresas interagindo com essa temporalidade? Eu acho que isso é um problema... O problema da temporalidade é um problema mais dos pesquisadores do que das empresas. E falo isso porque é óbvio que uma pesquisa etnográfica, se ela for feita em cinco anos, ela pode ser muito boa. Mas nada garante que ela será. Os próprios pesquisadores, quando vão a campo, às vezes com 15 dias de campo, sendo obrigados a chegar a conclusões, eles mesmos têm preconceitos de acreditarem que, por conta do tempo, suas pesquisas não serão tão profundas ou não serão boas. E nada está garantido. Eu conheço gente que ficou cinco anos fazendo pesquisa para o doutorado e a tese é ruim. E eu conheço insights maravilhosos que viraram artigos que mudaram a transformação da antropologia, a história da antropologia, que estão diretamente atrelados a um encontro estapafúrdio de um antropólogo na rua. Então, o tempo não é ponto fundamental para uma pesquisa. Eu discordo disso. Até porque, se a gente compara o modelo de pesquisa acadêmica da antropologia brasileira em comparação com o modelo dos antropólogos franceses, ingleses e americanos, nós, desde sempre, sempre ficamos menos tempo no campo. Nunca ficamos um ano inteiro, dois anos, vivendo com a comunidade que você está pesquisando. Os ciclos antropológicos aqui no Brasil são ciclos curtos e espaçados ao longo de um grande período de tempo. Os antropólogos brasileiros ficam três meses dentro de uma comunidade indígena, voltam para cá, voltam para mais três meses, o que não é um modelo aceitável nos Estados Unidos. Eu defendo que, quando a gente está fazendo antropologia para o mercado, a gente deve se preocupar com aquilo que é uma microetnografia. É como eu consigo me valer de pequenos eventos e, a partir da conjuntura que aquele evento traz para a gente, aquilo me permite ter uma visão completamente diferente sobre o mundo. Ou como eu, através da observação de um pequeno ato, de uma pequena fala, de uma pequena briga, ou de uma pequena maneira como fulano organiza o armário dele, eu tenho uma porta de entrada para entender como ele organiza o mundo. Isso não tem nada a ver com o tempo. Então, agora, eu não posso também acreditar, e esse é um debate que eu tenho tido agora com os antropólogos. A gente não pode acreditar que a antropologia que eu faço no mercado é a mesma que é feita na academia. Não, não é. Não é, mas continua sendo antropologia. E essa é a grande batalha que eu agora estou a fim de levantar. Porque os antropólogos, quando saíram das aldeias, ou das comunidades tribais, ou das sociedades tradicionais, e migraram para estudar em cidades, também enfrentaram isso. Tinha muita gente que dizia, mas será que esse negócio é antropologia? Você estava antes ficando, sei lá, três meses dentro do Xingu. Agora você está dentro de um apartamento em Copacabana. Continua sendo antropologista, dando seu vizinho? E a gente conseguiu consolidar no Brasil e no mundo a ideia de que era. Mas é muito diferente. O arcabouço teórico é diferente. A condução da pesquisa é diferente. A construção da diferença, ou desse encontro com esse outro, que é muito parecido contigo, também é diferente. Disse eu não duvido. Agora, continua sendo antropologia. Por quê? Porque eu estou preocupado com a teoria nativa, ou seja, com o sentido que os indivíduos dão para essas ações. Eu estou preocupado com a diferença a todo tempo. O que as pessoas fazem, o que elas fazem, o que é diferente do que eu faria. Eu estou preocupado em expandir a nossa percepção do que é o mundo a partir dos resultados dessa pesquisa. Só que é diferente. Há outros aspectos importantes também que são diferentes? Sim. A gente faz uma antropologia sob demanda. O que é diferente da antropologia acadêmica? Que o cara acorda de manhã, ele se sente motivado a estudar um tema, ele tem lá uma pesquisa de doutorado e ele dá conta daquilo. Eu fiz isso também, porque fiz doutorado. Agora, aqui não. Aqui chega uma demanda de alguém. Mas o que é que isso é diferente, por exemplo, quando a FUNAI pede que os antropólogos decidam se a terra indígena é ou não é legítima? A antropologia é sob demanda também. Então, temos que botar as coisas nos lugares para começar a valorizar o nosso trabalho no sentido de que é sério também. E eu posso provar que é sério, porque coisas que falei há 15 anos atrás para empresas, elas venderam mais. Eu posso falar que é sério, porque produtos que geravam dor de cabeça em consumidores, que eles compravam e ficavam chateados com o que compraram, eles deixaram de ter essa dor de cabeça. É sério porque eu inventei, junto com a minha equipe, um novo modelo de negócio para um banco, e eles saíram de 400 contas abertas por dia para 5 mil contas, de uma noite para a outra, quando foi lançado o produto. Então, é sério. É sério porque funciona. É sério porque funciona. Então, a temporalidade é um problema que não é o principal problema da pesquisa antropológica fora da academia. Essa é um grande fantasma que os antropólogos da academia se valem para desqualificar o trabalho de quem está fazendo fora. E a gente pode ser desqualificado, tá? Não tem nenhum dilema com crítica, eu posso. Mas não por isso, né? Não por isso. Porque a gente sabe que quem joga pedra tem que ter lado de vidro também. E se esse não é o grande problema, Michel, qual que é o grande problema da antropologia fora da academia? Eu acho que o grande problema da antropologia fora da academia está sobretudo no pesquisador, tá? Por uma questão muito clara. Quando você faz uma antropologia na academia, você é motivado pelos interesses seus e pelos interesses do campo. pelos seus interesses na medida em que em que campo você quer se vincular, que tipo de pesquisa te interessa, o que te motiva, com quem você quer ser amigo, com quem você quer virar inimigo. Quando a gente faz uma antropologia no mercado, a demanda é do outro. E a demanda do outro, ela é paga. E aí, o pesquisador precisa ter, de maneira muito clara, quais são os limites éticos dele. Então, o que eu não faço? Eu tenho, muito claro. Muito claro. O que eu não faço, o que eu nunca fiz. e acho que nunca farei. Não vou dizer que não farei, porque não sei, mas acho que nunca farei, porque nunca fiz. Eu faço pesquisa, e posso ser claro aqui, sem nenhum dilema, tá? Eu faço pesquisa para determinadas indústrias que podem até ser questionáveis, mas eu não faço pesquisa para consumidor consumir mais produtos dessa indústria. sei lá, posso citar aí qualquer, a par de produtos que a gente deveria estar pensando são enormes, né? Eu acho que o papel fundamental aqui, meu, enquanto antropólogo, é ajudar que os consumidores tenham uma experiência com menos ruídos ao longo da relação deles com as marcas. Esse é o meu papel fundamental, sim. É como eu consigo identificar oportunidades na vida dessas pessoas, dado que a vida delas é norteada de fricções, de tensões, como através de produtos, a gente consegue transformar essa vida de algum modo numa vida menos tensa. E é isso. Eu durmo tranquilo. Eu durmo tranquilo. Nunca tiro o meu sono. Nunca tiro o meu sono. Porque eu sei quais são os meus limites éticos. O que na academia, você não precisa se preocupar tanto com isso, né? Ou porque a comunidade já regulamentou, ou porque você está fazendo coisas que não vão ter grandes impactos na vida de alguém. A não ser na sua e na comunidade ou nos estudos acadêmicos, né? Então, esse é um ponto que eu estou muito preocupado a todo tempo. E esse eu acho que é o principal dilema aí. Quando uma liderança, uma diretora, uma diretora te ouve, Michel, vamos dizer que é uma pessoa que nunca entrou em contato com esse tipo de abordagem. E eu acho que a primeira pergunta que ela teria é por que eu tenho que utilizar esse tipo de abordagem? Por que isso é importante para a minha empresa? O que você normalmente responde, Michel? É importante, sobretudo dentro do cenário brasileiro, que a gente tem um ponto de vista antropológico sobre os negócios, porque a única possibilidade que você tem é colocar o consumidor sentado na mesa de tomada de decisão. Pô. Eu brinco sempre com os executivos que trabalham, que eles vivem um dilema sério, né? Que eles gerenciam marcas brasileiras sem viver no Brasil. O fulano ganha um carro da firma, o carro dele é importado, ele nunca passou gasolina, porque ele tem gasolina, ele tem celulares que é dado pela firma, ele entra em carros blindados, sai em casa com vidros blindados, e o máximo que ele vai de contato com a periferia é quando ele chega a Guarulhos para pegar um voo na classe executiva para algum lugar. E aí, como é que você inventa para o Brasil se você não vive no Brasil? Então, acho que a única possibilidade que a gente tem, é isso que eu tenho feito ao longo da minha carreira, é colocar o consumidor sentado na mesa de tomada de decisão. Porque senão, há um pacto ali de tomada de decisão narcísica. A gente cria para a gente mesmo, para os nossos filhos, e pelo que a gente gosta que acha que é bom. Então, o processo é esse. É desafiador. É uma guerra todo dia, como você falou, né, Michel? Opa, opa, é uma guerra. O que te dá esperança, Michel? Eu diria que me dá esperança porque eu já estou velho o suficiente para ter visto muita transformação, tá? Isso eu acho um ponto importante. Está muito melhor. Muito melhor. Apesar de estar bem pior, está muito melhor. Né? A gente, não pode deixar de lado os avanços que tivemos. Não pode deixar de lado a quantidade de antropólogos que tem no mercado hoje comparado com quando eu comecei. Não pode deixar de lado, por exemplo, a facilidade com que a gente tem agora gente produzindo conhecimento de forma clara, expandida, né? Fora dos muros. Não pode deixar de lado que estou sendo ouvido ainda. Então, eu tenho esperança, eu tenho esperança. eu tenho muita vontade de fazer. Isso me dá esperança. Meu desejo me motiva. E ele me dá esperança que vai ter chance ainda da gente mudar muita coisa. Então, dentro do mercado, eu tenho ouvido cada vez mais, é óbvio que tem ondas, igual na política você tem ondas conservadoras. No mercado você também tem, né? Essa necessidade, mas elas passam. Essa necessidade de agora tratar todo consumidor como se fosse um usuário. e aí a psicologia cognitiva volta, o behaviorista volta com toda a força. Como se fosse possível botar Pedro, Michel, João e Maria dentro de um chart. E um chart com essas palavras fáceis, né? Hooked, nudged, e não sei o quê. Como se todo mundo fizesse a todo momento o mesmo quadrado. Porque é gerenciado por um conjunto de células ou por um conjunto de conexões neurais. Tem cultura aí, a gente não é vaca. É bom que a gente trabalhe para não virar vaca. Nós fazemos conexões neurais alinhavadas por questões culturais. A gente tem linguagem, isso é outra coisa. Muito mais complexo. Muito mais complexo. E aí é interessante, só para você ter ideia, que muitas das vezes o grande desafio que os designers vivem é que aquilo que é bom para o cliente, o cliente às vezes não acha que é bom para ele, né? Claro. Então, o que logicamente, que logicamente, por conta de toda a história do design mundial e de todas as soluções que vocês conseguiram inventar para resolver o dilema do mundo, que foram fundamentais, a dobradiça, sei lá, estou inventando aqui a roda, por aí vai, às vezes o cara quer ir a pé, né? E ele quer ir a pé pelas questões dele. Por mais que você convença ele que uma porta com tal forma é melhor, ele não quer. ele não quer por quê? Por causa da cultura. Claro. Então, eu acho que a gente está avançando. E sobre esse tópico do design, Michel, eu acho que essa é a próxima fronteira do design. O design, se ele se resumir a isso, a construção de soluções e não ao entendimento de pessoas, vai ser uma solução muito... Exatamente. Eles estão bem para caramba, estão fazendo coisa bonita para chuchu, né? Exatamente. Eu tenho muito... Eu tenho uma amiga minha, Clarissa Biokini, ela agora é head, VP, sei lá, desses cargos importantes da Electrolux, ela é envolvida nesses negócios aí de design de serviço há muitos anos, e ela me falava um negócio que, há uns 10 anos atrás, eu não acreditava tanto. Ela dizia, Michel, eu deixei o design gráfico porque eu achei que ia acabar. Aí eu disse, mas Clarissa, tanto... Meu amigo fulano é design gráfico maravilhoso, faz projetos estupendos. Ela disse, é... Mas eu mudei... Eu amo design gráfico, mas eu mudei para o design de serviço porque isso aí vai acabar. Não tinha inteligência artificial, não tinha chat GPT, essa coisa que deixa a gente com barriga tanquinho sem você ter ido à academia uma vez na vida. Não tinha nada disso. E eu acho que ela está certa. Eu fico triste de pensar que óbvio que os designers gráficos vão sobreviver, só que aqueles que forem muito acima da média, capazes de brigar com as máquinas. Aí a solução é o quê? O que eu tenho dito para tudo quanto é lado. Diante da invasão e da onipresença das máquinas, a gente só tem uma solução. se agarrar nos humanos. E se agarrar nos humanos, falo no sentido múltiplo, aqui, polissêmico mesmo, que é se agarrar nos humanos porque é a única solução para a gente conseguir se proteger das máquinas, se agarrar nos humanos para a gente recuperar a nossa humanidade, então a grande sacada de um bom design vai ser a capacidade que ele vai ter de gerar conexões que nenhum chat GPT possível terá. Por conta do pensamento crítico, por conta da bagagem, por conta pela análise que teve sobre os sobressaltos do sentido, é aí que a gente vai se diferenciar. Mas o problema é que boa parte de nós foi criado dentro de um modelo de educação onde a gente foi treinado para ser máquina. Aí não vai ter lugar. Se teu papel era fazer design bonito ou de PPT, ah, escolher se fica melhor amarelo ou vermelho, só, só, se a fonte não pode ser como que são porque é feia, tem que ser outra, aí tu tá, precisa se movimentar. Se agarra em um ano e não vai ter jeito não. E onde que o design de serviço ou design de negócios é um grande aliado das abordagens antropológicas, Michel? Eu trabalho muito bem com designers, eu trabalho muito bem com designers, porque eu acho que são duas coisas que se complementam muito, mas eu acho que se complementa se a gente entender que a gente é bom junto porque a gente olha para coisas completamente diferentes, tá? Apesar de estar de mãos dadas com as mesmas coisas. Eu tenho chamado a atenção assim, que um problema que eu acho que os designers precisam inventar resolveu urgentemente é, ou talvez se aliar em antropólogos ou trazer em antropólogos para dentro do design, é que a gente na antropologia está preocupado com a dimensão do simbólico, é daquilo que não estamos vendo, no que estamos vendo. Essa é a grande sacada da antropologia. E eu acho que um bom designer de serviço consegue pegar aquilo que a gente não está vendo no que está vendo e consegue muito fortemente possibilitar a invenção de coisas que a gente veja que vão resolver aquilo que a gente não está vendo. Então, essa possibilidade que os designers têm por conta das suas habilidades e aí estou falando de design de serviço e de todas essas múltiplas possibilidades que o design agora tem se metido. De materializar coisas que a gente não está vendo para a gente viver uma vida melhor. Esse é o grande dilema. Agora, acho que muitas das vezes os designers estão preocupados só com o problema técnico, daquilo que está visto. Eu posso te dar alguns exemplos. E aí a metodologia às vezes coloca vocês nesse dilema. Eu me lembro que eu dava aula há muito tempo em curso de design thinking. e eu era pago para falar sobre etnografia, mas eu me recusava a falar sobre etnografia do jeito que os designers queriam. Eles queriam que eu falasse de empatia, where are these people's shoes. E eu dizia, gente, isso não existe, empatia não existe. Aí eles morriam. Como assim empatia não existe? Joga o livro de design thinking fora. É o primeiro passo. Empatia não existe, porque é de uma petulância você acreditar que conseguirá se manter no lugar do outro ou se colocar no lugar do outro. Isso é impossível, é um exercício subjetivo impossível. E nós, antropólogos, sabemos disso. Inventamos coisas lidando com essa barreira que é fundamental no encontro. E olha que interessante, uma vez estava chegando na escola para dar aula e estava todo mundo de cadeira de roda. E eu falei, gente, o que é isso? Vocês estão de cadeira de roda? Eles disseram, não professor, a gente está fazendo uma etnografia. Eu falei, o que é isso? Onde é que vocês viram isso? Ele disse, não, a gente está atendendo a uma marca que trata de atletas paralímpicos com dificuldades motoras e a gente quer ver como é que eles vivem. Então a gente está aqui o dia todo de cadeira de roda. Eu disse, vocês nada mais são do que a gente que anda sentado numa cadeira de roda. É muito diferente. E isso vem de uma confusão que é uma confusão da antropologia no Brasil quando ela sai da academia e vai ao mercado e aí é culpa dos antropólogos do mercado que é do conceito de observação participante como ponto fundamental da antropologia ou da etnografia. Quando os antropólogos falam em observação participante eles estão falando de uma observação onde você faz parte e não de uma participação que você observa. E às vezes porque se você fosse lá e aqui você bem vou trabalhar bem com estereótipo para ficar bem claro para todo mundo. Se você vai ao Xingu tem alguém dançando dança da chuva você dança você branco dança dança da chuva você nada mais é do que um branco dançando dança da chuva. Agora se você senta lá na roda perto deles e fica observando como é que eles dançam como é que eles dançam em que momento que eles param de dançar que briga rola na hora que está dançando que disputas estão em jogo aí sim você está fazendo observação participante. Você está preocupado com essa dimensão que é a dimensão do simbólico. Se você está só dançando dança da chuva você é só um ridículo dançando dança da chuva. Como os meninos lá eram um conjunto de ridículos andando de cadeira de roda. Porque acabou a aula tocou o sinal todo mundo levantou das suas cadeiras de roda e foi para casa tranquilamente. Então se os designers conseguirem conquistar esse simbólico e levar para a materialidade acho que é ótimo. E se os antropólogos conseguirem os designers ajudarem os designers a materializarem essa coisa do melhor jeito possível que nós não temos a menor capacidade acho que é o melhor casamento possível. E ao longo da minha carreira em inúmeros momentos eu participei desse tipo de encontro e foi ótimo. Eu não tenho nada a falar dos designers pelo contrário. Nada. Eu acho que eles são ótimos em termos de de troca mesmo sabe? De possibilidade mesmo de conectar com o CRE. E eles trazem uma 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 habilidade dos designers que é de facilitar ou simplificar coisas que os antropólogos teoricamente tendem a complexificar excessivamente. Porque precisa acho que tem uma diferença que é fundamental que eu falo que é o principal dilema quando o antropólogo decide sair da academia para ir para o mercado. Na academia a gente é orientado desde sempre para o dissenso para a discordância. Então você me apresenta o teu artigo eu critico ele você avança com o teu artigo eu critico ele alguém ou outro critica ele e assim o conhecimento vai avançando é no contraponto do diferente. Só que numa hora no mercado você pode até discordar mas precisa virar copo. o conhecimento acadêmico ele não se fecha em si ele não acaba nunca o dissenso porque é assim que o conhecimento avança. No mercado precisa chegar num consenso em algum momento e esse consenso vai ter perda esse consenso vai ter que abrir mão de coisas importantes esse consenso vai ter que simplificar senão não vira copo. E os designers eu acho que eles são treinados desde a faculdade para chegarem em consenso apesar da complexidade dos seus pensamentos. isso é uma habilidade importantíssima que a gente precisa conquistar como antropólogo. E aí essa junção eu acho que traz essa possibilidade desse ganho ganha-ganha de todo mundo te entrega o que tem de melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Interessante isso Michel porque eu ia te perguntar sobre a capacidade da facilitação porque sair do ponto A do território ou da pessoa e ir para o ponto B que é o copo que você está falando é uma coisa que as habilidades de designers e antropólogos elas precisam estar juntas porque senão a gente fica sem uma pernada do voo. É, total. Entendendo que o objetivo de negócio é gerar soluções que resolvem alguma coisa. Total. Temos que estar junto mesmo. Não tem jeito. e eu acho que temos que estar junto fazendo suas atribuições. Eu tenho bastante dúvida assim e aí falo com muito carinho que eu entendo também que as pessoas são obrigadas a fazer aquilo que elas precisam fazer ou que elas querem fazer e por aí vai. Mas eu não sei se antropólogos dão bons UX. Eu não sei. Eu não sei se UX dão bons antropólogos Michel. Mas tem uma leva agora pelas oportunidades do mercado mercado muito aquecido de gente que fez antropologia e virou UX. Eu não é que eles não tenham eu vou corrigir aqui em minha defesa para também não deixar ninguém chateado. Não é que eu não acredito que eles dão bons UX. É que eu acho que o UX perde com o antropólogo como UX. Explica um pouco mais Michel. Porque eu acho que as metodologias de UX elas enquadram demais antropólogos. A grande sacada que eu acho que a antropologia pode trazer para o UX é a possibilidade da gente refazer a todo tempo todos os canvas. Refazer todas as jornadas. Problematizar tudo aquilo que a gente acredita que é o certo. Ou trazer novas camadas de complexidade para aquilo que já está básico. Quando você pega teu diploma de antropologia e você vira o UX eu acho que você fica conformado entra na caixa. Então não acho que é a melhor coisa. E também acho que o UX não dão bons antropólogos. Eles vão ficar chateados comigo. Eu peço mil desculpas aos UX. Mas eu acho que eles não dão. E não tem problema. Não tem problema. Sabe o que é engraçado? Eu já trabalhei com... Eu adoro publicitários. Apesar de odiar eles com muito carinho. Eu adoro... Eu acho que é uma gente conectada com o espírito do tempo. Então eu acho que publicitários eles dão bons antropólogos. desde que eles sejam insatisfeitos com a publicidade. É requisito. É. E vou te dizer porque o caminho fundamental da antropologia na pesquisa de mercado ela está em questionar tudo aquilo que é dado como verdade. E assim a gente avança. E um ponto fundamental da construção de uma publicidade de uma boa publicidade no seu mecanismo criativo é se basear em algumas verdades para inventar uma outra verdade. aí você tem que abrir mão, sabe? Não é por acaso que os publicitários falam tantos termos porque eles precisam daquelas verdades para inventar outras coisas. Então o cara para inventar, por exemplo, uma propaganda da Kombi ele parte do pressuposto que tem o CX, UX, CX o branding o peer o equity ele precisa dessas verdades para inventar a verdade dele. E é diferente do método de pensamento antropológico. A gente existe para questionar verdades. para inventar outras verdades. Então os melhores pesquisadores que eu trabalhei que viraram e aí cito Marina Wally que trabalha comigo desde sempre toca comigo o Carl's Cash e trabalha comigo muito tempo ela é grande antropóloga mas a graduação dela e o mestrado dela é em publicidade. E grande antropóloga mesmo real e grande antropóloga por conta de não ter acreditado nas verdades da publicidade. Acho que ela seria uma boa publicitária? Não acho não. E posso citar a outra que trabalha comigo que é a Débora Fritz grande antropóloga grande antropóloga grande antropóloga mas achava que a publicidade não correspondia aos anseios dela intelectuais. Então esse povo dá certo. Então se você está muito fechadinha na sua carreira de UX eu não sei não quero ser preconceituado de maneira alguma eu não sei se dá por conta da construção do pensamento da organização do pensamento. Sem dúvida eu estava até num debate ontem com o pessoal aqui da Ensai e a gente conversando um pouco sobre as pessoas que a gente tem que vestir eu acho que a gente vestir só uma pessoa a gente usar só a máscara do UX é muito pouco a gente precisa ser o diplomata a gente precisa ser o pesquisador a gente precisa ser o cientista a gente precisa ser o terapeuta a gente precisa ser o médico a gente precisa de outras facetas acho que a gente precisa de múltiplos espelhos vou desenterrar esses espelhos que estão aí que a gente já tem contato em algum nível é é Pedro eu concordo mas eu tenho dito isso para todo mundo que trabalha comigo vista várias máscaras mas saiba qual é que te cabe bem então a gente tem que saber muito bem no começo da carreira do que a gente é bom e vou reforçar aqui para os mais jovens os possíveis mais jovens que estejam nos ouvindo saiba que você é bom mas saiba que você é bom não é você só que diz não em geral são os outros que dizem que você é bom acho que gente que teve sucesso na carreira conseguiu encontrar o meio do caminho entre aquilo que achava que era bom mas ouviu pra cacete o que os outros diziam que você era bom eu queria ser acadêmico eu queria eu fiz mestrado doutorado eu era um ótimo aluno só que eu comecei a reparar que entre as minhas habilidades tinha uma que era muito grande que era a minha habilidade de comunicação e que eu falava de um jeito que não era acadêmico aí gente de fora da academia começou a me chamar muito pra falar de coisa de academia porque eu falava de coisa fácil aí fui indo eu gostava de falar gostava mas essa era a habilidade que na academia falar é a mais importante não não é então a gente precisa entender o que a gente é bom e é isso eu sempre fui antropólogo continuo sendo quando eu voltei pro Brasil há tempo atrás bastante tempo atrás depois de estudar eu não tinha emprego eu fui dar aula de inglês eu era antropólogo dando aula de inglês quando eu morava fora estudava e tinha que trabalhar eu fui garçom eu era um garçom antropólogo eu conseguia medir pela cara da pessoa quando ela entrava o que ela ia comer quando eu fui lavador de louça dishwasher num restaurante no Canadá eu também era antropólogo porque eu entendi a dinâmica da cozinha pela quantidade de pratos que ia saindo ia chegando na minha pia então a gente tem que saber o que a gente é fazendo qualquer coisa porque senão tu fica perdido então essa coisa de que pilares te sustentam aí sim você consegue virar médico consegue virar qualquer outra bagulhada dessa e na era narcísica esse é um desafio tanto mas a gente tem que ouvir mais e falar menos apesar de falar cada vez mais a gente precisa isso é muito bom eu aprendi isso cedo a gente é bom naquilo que os outros dizem que a gente é bom não é o que a gente mas a gente vai estar errado né como que você acha que você é bom e quando você acha sozinho que você é bom o esforço e a chance de você ser estigmatizado o Goffman tem um livro muito importante que é um sociólogo Irving Goffman chama Estigma e ele vai dizer que o estigma que é essa esse label esse selo que cola na gente rótulo que cola na gente que vai determinar a identidade de muitas pessoas ele vem desse descompasso entre aquilo que o grupo atribui a gente e aquilo que a gente atribui ao grupo e aquilo que a gente atribui a gente mesmo então manter um bom controle desse ponto é fundamental tem que saber o que que você é bom e é isso aí que você vende esse é o personagem esse é o personagem eu tava dizendo isso outro dia num podcast que participei você tem que saber muito bem o que é o personagem e esse que tá à venda sabe porque se você botar você à venda tem gente que bota ou acredita tanto no personagem que começa a botar acredita vestir o personagem aí esse personagem passa hoje ele faz sucesso amanhã ele deixa de fazer e você você tem que continuar lá de pé pra inventar outro então não pode não pode vender você você tem que vender só o personagem é esse que tá à venda é esse que tá à venda pra sobreviver Michel deixa eu te fazer eu tenho mais duas perguntas pra te fazer a primeira delas é pra quem tá ouvindo a gente aqui e trabalha em iniciativas de inovação trabalha liderando negócios áreas de negócios ou áreas que estão dentro da de atendimento ao cliente como é que elas começam a utilizar esse tipo de abordagem Michel Ledo 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 eu tenho dito isso no outro dia a PUC me chamou no Rio pra dar uma palestra sobre antropologia e aí era no curso de comunicação e de design também e foi interessante que veio lotou a turma e os jovenzinhos muito preocupados se eles deveriam fazer o curso YZX é fazer eu disse que queria querido leia 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 qualquer coisa mas se ficar querendo ler antropologia leia e eu acho que ler antropologia assim como ler filosofia assim como ler eu se eu fosse ler design é muito importante pra gente lidar com a ideia de que eu vou ler coisas que eu não entendo e vou seguir lendo porque o trabalho de pesquisa é você lidar com um dado que você não entende mas você segue então leia leia antropólogos e quantidade de textos são importantíssimas aí nesse negócio mesmo sem entender o grande problema do nosso tempo é que a gente quer entender tudo então comece lendo pra não entender pra daqui a pouco você começar a entender alguma coisa então caminho fundamental eu não faria curso eu tenho dito isso ah eu vou fazer mestrado em antropologia a antropologia que está na academia que vai te oferecer no mestrado nenhuma crítica a isso é porque pra isso mesmo que ela serve é antropologia acadêmica você vai ler acadêmicos então é isso que você quer não idealizem que você vai pro mestrado em antropologia e vai sentar na cadeira de design dizendo que virei antropólogo não leia leia compra livro de antropólogo lê lê e eu acho que é assim que a gente começa minimamente a pensar antropologicamente o que você tem lido ultimamente Michel? eu tenho um problema eu leio tudo ao mesmo tempo e vou lendo desordenadamente mas eu tenho lido muita literatura porque eu estou escrevendo e aí me inspira mas na antropologia eu estou muito apaixonado agora pela Dora Haraway ela tem um livro que saiu Espécies Companheiras eu não sei como é que está traduzido agora mas foi traduzido pela Bazar do Tempo e também saiu um outro agora sobre problemas sobre o antropoceno publicado pela N1 Edras que é uma outra editora que é importante então eu tenho lido muito Dora Haraway mas que trata dessa coisa e aí eu acho que é Dora Haraway é um só para vocês entenderem Dora Haraway certamente vocês já ouviram falar é a moça que estudou ou que escreveu aquele texto Manifesto Ciborgue que para Zainez é interessantíssimo que ela vai falar desde os anos 80 quando não era moda como nós e as máquinas juntos viramos outra coisa nós e as coisas juntos viramos outra coisa e ela seguiu com esses estudos mostrando que o ser humano nada mais é do que um amontoado de várias coisas não existe o ser humano olha a loucurinha não existe e olha o papel que o designer tem aí não existe o ser humano ela vai dizer todos nós a de infinito se seguimos procurando somos o amontoado de várias coisas você é o amontoado de carne, músculo bactérias e vírus mas você é o amontoado de pele e roupa você é o amontoado de pele e roupa e sapato você é o amontoado de pele e roupa e sapato e seu pet a cadeira que você senta a cama que você dorme o chuveiro que você toma banho e essa ideia de que a gente toda vez que cria um produto a gente inventa a nova gente eu acho muito bonito eu amo essa ideia interessante então eu acho que os designers precisam entender que eles inventam pessoas e quando inventam pessoas inventam sociedades vou ser muito claro aqui meu Deus o cérebro deve ser diferente já pré celular depois do celular vamos no aspecto biológico mas a nossa subjetividade é diferente sai da sua casa sem seu celular você é outro outro é à toa que o povo agora coloca um bagulho aí pra poder ficar sem celular ah não tô aí porque precisa virar outro não aguenta quem é alguém inventou essa porra né inventou outro tipo de gente Dora Haraway sim boa boa Michel pra gente fechar aqui o nosso papo eu queria ressoar uma pergunta que o Abujão ele sempre fazia no seu programa medo hein o que que é a vida Michel a vida é guerra a vida é guerra pra mim é isso desde sempre sempre disse isso disse isso ao ponto que no outro dia uma menina que trabalhou comigo muito tempo e seguiu pra mundo corporativo ela me deu um livro quando ela foi embora uma dedicatória linda Beatriz e dizendo notícias de uma menina na guerra a vida é guerra querida e você tem que acordar todo dia na trincheira ou de olho na bala que tá vindo do outro lado ou disposto a atirar em alguém ou alguma coisa pra conseguir tá vivo né e aí todos os desdobramentos pra mim são fundamentais desse jogo né que é coragem precisa de coragem pra viver coragem então a vida é guerra boa Michel pra quem tá ouvindo a gente quer conhecer um pouco mais sobre você sobre seu trabalho quer te contratar dá o caminho das pedras como é que as pessoas te acham nas redes sociais é arroba Michel coforado eu escrevo no wall tem uma coluna lá no wall tab eu falo na rádio CBN as terças e quintas sobre comportamento tem o caoscast que é um podcast que tenho junto com Marina e o pessoal aqui da consumoteca e só escrever que a gente dá um jeito de ajudar boa show Michel mais uma vez obrigado cara pelo seu tempo foi ótimo papo e seguimos muito obrigado Pedro e o pessoal da ensaio fiquei feliz demais pelo convite mas ainda pelo papo muito bem gente esse foi o bate-papo com o Michel se você continua na sua atividade doméstica continua lavando louça continua lavando roupa continua limpando a casa continua no transporte e quer seguir nesse tema eu vou deixar recomendado o episódio de entrevista número 60 em que eu conversei com a Carmen Cita sobre como que a antropologia ela é uma aliada nos processos de inovação muito em linha com o que eu conversei aqui com o Michel a Carmen Cita traz uma abordagem muito complementar ao que a gente conversou aqui hoje então gente é isso no mais um abraço pra vocês e a gente se vê no próximo Prototipando tchau tchau